Caso esse acidente fosse ainda mais grave. E olha, outro fato que vem preocupando a nossa região, vem lá do município de Canelinha. A gente vai lá para o site vipsocial.com.br para conferir essa informação. Levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde indicou que mais de 500 pessoas faltaram a exames ou então consultas agendadas na rede pública de saúde. Ao todo, mais então de 500 pessoas que faltaram ou sequer compareceram para fazer o exame ou então nem apareceram para buscar o resultado destes exames. Os números foram divulgados hoje pela manhã, estantes antes aqui do nosso jornal VIP, um assunto relevante para o município de Canelinha. E de acordo com os levantamentos da Secretaria Municipal de Saúde, 552 pessoas não retiraram o resultado dos seus exames ou sequer compareceram na data agendada para a realização dos mesmos. Além disso, outras 21 pessoas faltaram em consultas marcadas com médicos especialistas. A responsável pela pasta, que recém assumiu a Secretaria de Saúde, Ivanilda Rebelo, classificou essa ação como um descaso com o próximo. Como ela recém chegou à função, ela anunciou que deve fazer mudanças e readequações no sistema de agendamento e também, evidentemente, para o cancelamento destas consultas. Ali no site tem aspas feitas pela secretária, que diz que é um descaso com o próximo, e a gente abre aspas aqui para destacar a fala dela, há muitas pessoas na fila de espera por uma consulta especializada ou por um exame. E esses pacientes, com a oportunidade de fazer o tratamento, simplesmente não têm um compromisso de vir buscar os exames prontos ou cancelar antecipadamente essas consultas. Infelizmente, isso gera um transtorno e tira a vez de quem realmente precisa, fecha aspas aí a fala da Secretaria de Saúde de Canelinha, Ivanilda Rebelo, por conta dessas grandes ausências e faltas nos exames lá em Canelinha. Situação preocupante na cidade das cerâmicas. A gente retrata por aqui essa informação. E é hora do nosso giro.